O índice que mede a confiança do empresário da construção no Brasil de uma forma geral, depois de algumas altas, registrou uma leve queda nesse mês de outubro. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, as razões prováveis para essa queda de confiança e o que isso pode ou não pode impactar de uma forma geral o nosso setor imobiliário. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente gravando mais um vídeo aqui no canal do Portal VGV, sempre trazendo novidades e comentando tudo aquilo que acontece na nossa indústria imobiliária. Se você tem interesse no tema imóvel, te convido a se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. Bom, hoje eu vou comentar um pouquinho a respeito sobre o índice de confiança da construção. O índice que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas, que mede a confiança que o empresário da construção tem de uma forma geral para os seus negócios, para o setor. E depois de sucessivas altas, ele registrou uma leve queda, um leve recuo, nesse mês agora de outubro. É um recuo muito moderado, de 0,8 ponto percentual, porém é um recuo. E de acordo com Ana Maria Castelo Branco, que é a coordenadora do IBRE, para assuntos referentes à construção, essa queda se refere principalmente a uma correção das expectativas. Vinha sendo elevado esse otimismo de uma forma muito grande nos últimos tempos, mas agora, às vésperas de eventos tão importantes para o país, às vésperas de uma possível mudança, quem sabe, na nossa política de uma forma geral, tudo isso acaba corrigindo um pouco a expectativa do empresariado e faz com que as medidas, de uma forma geral, sejam tomadas com muito mais cautela e essa expectativa acabe sendo corrigida dentro dessa cautela. Mas é importante ressaltar que mesmo diante dessa pequena queda, em outubro, esse índice se mantém acima dos 100 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200, esse índice se mantém acima dos 100 pontos. E isso quer dizer que nós ainda estamos com otimismo, um otimismo moderado, porém ainda estamos dentro da escala considerada otimismo por parte dos empresários da construção, de uma forma geral. E por que isso é tão emblemático para o setor imobiliário como um todo e para o país, de uma forma geral? Nós sabemos que a construção civil é a nossa mola propulsora da economia, é uma grande geradora de empregos, nos últimos anos ela vem batendo recordes na geração de empregos formais gerados no Brasil, sendo uma grande protagonista desse nosso crescimento econômico e nós sabemos o quanto que uma obra muitas vezes movimenta a economia. A cadeia da construção civil é uma cadeia muito grande que movimenta diversos fornecedores, diversos prestadores de serviços e isso faz com que a nossa atividade econômica, de uma forma geral, fique mais forte e o país como um todo produza mais riqueza e o país como um todo consiga ter uma atividade econômica mais relevante. E toda vez que o empresário da construção está mais confiante, nós vemos essa roda girar com muito mais vigor. E quando a gente não tem esse índice de confiança, muitas vezes isso acaba não acontecendo na mesma proporção, fazendo com que o país, de uma forma geral, acabe perdendo com isso. Portanto, é muito importante monitorar esse índice e mais importante ainda, fazer com que ele fique acima dos 100 pontos para que o empresário se mantenha otimista, obviamente tendo todas as condições para ser otimista, que o país ofereça as condições para que ele seja otimista e a gente possa, de uma forma geral, continuar evoluindo como nação. E você, qual que é o seu índice de confiança com o Brasil, de uma forma geral? Qual que é o seu índice de confiança com a construção, com o setor imobiliário, de uma forma geral? Escreve aqui no comentário, fala para mim, deixa a sua opinião, fala qual que é a sua cidade, qual que é o mercado que você atua e vamos novamente construir mais uma discussão conjunta para ampliar as nossas referências, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de transição. Esse foi o vídeo de hoje e eu finalizo ressaltando o convite para que você se inscreva no canal e continue acompanhando esses vídeos aqui na sequência. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho